Adoro essas indiretas diretíssimas, né? Agora vamos falar do seu futuro, o ano já começou, quero ver, ó, você decolando na sua vida, tá? Vambora, bora pra cima. O recado é pra você que terminou sua graduação, tá em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Atenção! Você sabia que com uma pós-graduação no seu currículo, o seu salário pode ser até 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação? E olha, é verdade, esse valor pode chegar em até 50% a mais quando falamos de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar, aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender também, né, sobre outro segmento. Benefícios pra sua carreira são inúmeros, não é bom demais? E agora a melhor parte, Favene. Na Favene, você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso. Mensalidades a partir de só 55 reais, já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da Favene. Então não perca mais tempo, matricule-se já e garanta um futuro melhor pra você e pra sua família.